Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais uma correção aqui de um concurso público de mais uma fase. Vamos lá! E, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e aquele acordo nosso de comer de vídeo, né, pessoal? Já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Galera, teve nesse último final de semana do lançamento do vídeo aí o concurso para a Prefeitura de Montevidil, que é uma das cidades do interior do estado de Goiás. A banca examinadora ali foi o Instituto Itami e tiveram ali para vários níveis. A gente já trouxe ali a correção do nível do fundamental incompleto e agora a gente vai trazer aqui do ensino superior. A gente pegou os dois extremos aí, que o pessoal estava pedindo bastante essa parte. E para nível ensino superior, o pessoal teve muitos cargos também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente teve para analista executivo, que é assistente social, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fiscal ambiental, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, orientador educacional, professor ali nas suas áreas de pedagogia, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e educação física e para psicólogo. Então, todas essas vagas aqui fizeram a mesma provinha da nossa parte de matemática. É claro que, exclusivamente ali para professor de matemática, caiu também a parte de conhecimentos específicos, tiveram outras questões. Geralmente, essas a gente não traz correção aqui no canal, né? Geralmente os professores de matemática não procuram muito, mas caso você queira, vai lá e coloca aí nos comentários. Vamos trocar aquela ideia, se você quer trazer isso daí, né? Vai lá e coloca. Professor, traz a correção também da parte específica, que foi da prova dos professores de matemática. Eu quero estudar mais sobre essa banca e TAMI, eu quero conhecer como é que eles cobram ali mais essa parte, se a prova foi boa ou não. Enfim, coloca aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? Mas, vamos lá para a nossa correção. Lembrando, pessoal, olha lá, a provinha aconteceu nesse último final de semana. Rolou aí no dia 19 do 3 e aqui a gente vai fazer aquelas que caiu para o ensino superior. O que a gente sempre fala, né? Às vezes a qualidade aqui das imagens não estão tão legais assim, porque vai dar as fotos que o pessoal disponibiliza para a gente. Inclusive, um aquele muito obrigado para o pessoal que, logo após a prova, nos envia. E a gente sempre fala, né? Pode ter modelos diferentes de prova, então, em relação à numeração e à ordem dos itens, muito cuidado com isso, tá? Talvez, caso tenha outros modelos, este aqui não seja idêntico ao modelo que você fez, caso você tenha feito a provinha. Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui, já uma questão que cobrava um pouquinho ali da nossa interpretação, que falava assim, ó, Bruno é o filho mais velho de Ana, e sua idade hoje é igual à idade de sua mãe menos 2 quintos da idade dela. Aqui eu já fiquei confuso, professor, então vamos com calma. Primeiro, vamos nomear essa galera aqui. Eu vou chamar, né? Vamos a mãe primeiro, então, né? Eu vou falar aqui, a mãe eu vou chamar de X, e o Bruno eu vou chamar de Y. Então, nessa primeira parte que ele falou, ó, Bruno é o filho mais velho de Ana, e sua idade, idade de quem? Então, ó, Bruno, vamos pegar aqui nosso marca-texto, a idade do Bruno, hoje, ela é igual à idade de sua mãe menos 2 quintos da idade dela. Então, vamos escrever uma equaçãozinha para isso. Como vai ficar? Então, a idade do Bruno, que eu vou chamar de Y, isso é igual à idade da mãe, que está sendo ali representado por X, menos 2 quintos da idade dela. Então, menos 2 quintos da idade da mãe. A idade da mãe é X, ok? Então, aquela primeira frasezinha, nossa interpretação ficaria dessa forma. E a próxima, olha lá, daqui a 16 anos, Ana terá o dobro da idade que Bruno tem hoje. Então, vamos montar uma outra equaçãozinha para isso daqui. Então, tá, daqui a 16 anos, ou seja, vamos pegar ali a idade da mãe e somar mais 16 anos, certo? Mais 16. Isso vai ser igual a, ele falou, né, que vai ter o dobro da idade do Bruno hoje. Então, a idade do Bruno hoje é Y, então vai ter o dobro, vai ter 2Y, ok? Temos aqui o nosso sisteminha para resolver, galera. Resolução do sistema, a gente pode fazer ali por vários caminhos, né? Pode fazer por substituição, pode fazer por método de adição, Kramer, enfim. Geralmente, o pessoal gosta da substituição. Então, eu vou pegar aqui essa segunda equação, eu vou enumerá-las aqui, ó, de equação 1 e 2. Eu vou pegar a segunda equação e vou isolar o Y dela. Então, a gente vai ter X mais 16 e o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Beleza. Ao isolar aqui na 2, então eu vou substituir na outra equação, eu vou substituir na equação 1. Então, a minha equação 1 lá, a gente tinha, que seria o nosso, vou até copiá-la aqui, né? Y que é igual a X menos 2X sobre 5. Beleza. Só que quem é meu Y? Eu vou trocar por essa expressão. Então, a gente tem aqui X mais 16 sobre 2, fazendo o MMC do outro lado, né? Quando não tem valor é 1. Então, 5 dividido por 1, 5, vezes X, 5X. 5 dividido por 5 é 1, vezes 2, 2X. Então, vamos ter o seguinte. X mais 16 sobre 2, que é igual a 3X sobre 5. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter ali o seguinte. 3X vezes 2, 6X, que é igual a 5X, mais, fazendo ali, 5 vezes 16. Vai lá no cantinho, monta a sua conta ali, né? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, com 3, 80. Ok. Então, aqui a gente vai ter, ó, 6X menos 5X, 80. Então, o X é 80. A gente já tem um dos valores. Lembrando que X é o quê? É a idade da mãe. Agora, ali onde a gente tinha isolado, eu volto para encontrar a idade do Bruno, a idade do filho. A gente tinha isolado ali, ó. Y é igual a X mais 16. Então, agora vai ficar 80 mais 16 sobre 2. Fazendo esses cálculos aí, 96 dividido por 2. A gente vai ter a idade dele, que é 48 anos. Então, o Bruno tem 48. A mãe tem 80. Comando da questão, né? O que ele quer? Nessas condições, qual a diferença das idades de Ana e Bruno? Então, vamos subtrair essas idades. Então, a gente faz ali 80 menos 48. A gente tem que a diferença das idades é de 32 anos. E 32, nosso gabarito, olha lá, letrinha B. B de bola, B de bosque ali, para a gente começar com o pé direito. Uma questãozinha aqui. Dava para ver que a ideia era um sistema, porém, exigia ali da nossa interpretação, né? Para a gente montar isso daí. Para a gente que a gente sempre fala. Estude os conteúdos. Teste em cima de alguns exercícios e depois vá trabalhar em exercícios mais rebuscados. Vá conhecer exercícios que a banca coloca, né? O próximo ali. Questão 12 falava o seguinte. Vamos dar uma licença aqui para aquela leitura esperta juntos. Recentemente, foi implantado em um terminal de cargas internacional um sistema de detecção do volume das embalagens de envio com o intuito de facilitar o processo de cobrança dos fretes. Para certificarem que o sistema está operando sem erros, alguns testes foram realizados. Para o primeiro teste, foram escolhidas três embalagens. O teste deveria ocorrer da seguinte maneira. Duas embalagens passam pela esteira do sistema ao mesmo tempo e o sistema retorna a soma dos volumes das embalagens. Então, eu sempre coloco de duas em duas e ele me dá o resultado da soma delas. Durante os testes, foram obtidas as seguintes marcações. Embalagem 1, que eu já vou chamar aonde aparecer esse cara. A embalagem 1 eu vou chamar de X. Tem a embalagem 2 nas histórias aí, que eu vou chamar esse cara de Y. E a embalagem 3, que aonde tiver a embalagem 3 na história, eu vou chamar de Z. Então, na primeira situação, embalagem 1 e 2 obtiveram volume igual a 114. Ou seja, quando eu faço ali X mais Y, isso é igual a 114. Na de baixo, embalagem 2 e 3, ou seja, Y mais Z, esse cara está dando 82, a soma dos volumes. E a embalagem 1 e 3, X mais Z, isso é igual a 146. Então, novamente, a gente tem um sisteminha para resolver. Só que agora é um sisteminha de três variáveis. Três equações com três variáveis, provavelmente a gente vai achar um resultado. E ele pediu lá no comando, nessas condições, podemos afirmar que o volume das embalagens 1, 2 e 3 são respectivamente, ou seja, nessa ordem, no caso que eu chamei ali, a gente quer X, Y e Z, certo? Vamos resolver isso daqui. Novamente, pessoal, a gente pode pegar ali vários caminhos. A gente poderia fazer um escalonamento para diminuir os cálculos ali, mas como o caminho que geralmente o pessoal pega ali é um pouco mais trabalhoso, para demonstrar, eu vou por ele também. Então, eu vou pegar a nossa primeira equação e vou isolar uma das variáveis. Vou isolar o X, por exemplo. Então, a gente não vai ter que X é igual a 114 menos Y? Ok. Vamos guardar essa informação aqui. Onde mais eu tenho o X? Eu tenho o X na terceira. Então, na terceira, eu vou isolar o X também. Então, o X não é 146 menos Z? É o mesmo exercício, é o mesmo X. Então, X não tem que ser igual a X? Sim. Ou seja, 114 menos Y é igual a 146 menos Z. E aqui a gente pode movimentar para isolar novamente uma das letras. Eu vou passar o Z positivo, que isso é igual a 146 menos 114. E o Y vai ficar mais, vai ficar positivo. Então, o nosso Z, subtraindo esses valores, a gente tem 32 mais Y. Vamos guardar essa informação. Tendo aquilo ali, eu posso voltar aonde? Na equação do meio, que a gente ainda não usou, e substituir. Ela não seria Y mais Z? Então, eu vou ficar com Y mais... Só que agora o meu Z vale o quê? 32 mais Y. 32 mais Y. E isso é igual a 82. Agora, sim, eu tenho só uma variável, eu vou achar o valor dela. Y mais Y é 2Y. 82 menos 32. Então, o nosso Y aqui vai ser 50 dividido por 2. Achei um dos valores. O Y é 25. Ou seja, a embalagem 2 é 25. Vamos dar uma olhadinha aqui nos gabaritos, pessoal, só para a gente aprender a ganhar tempo. Se eu tivesse em algum gabarito a embalagem 2 sendo 25, só ela, eu já teria a resposta. Mas eu tenho ali letra A e letra B. Então, com isso, eu já eliminei a C, já eliminei a D, certo? Então, vamos continuar nosso cálculo ali. Posso encontrar qualquer uma das outras. Por exemplo, vamos encontrar o valor do Z. Z não era 32 mais Y? Então, é 32 mais 25. Já tenho o valor de Z. O Z vai ser 57. Agora, imagino que a gente já tem um gabarito. Mas só a título de curiosidade, vamos achar o X também. Na primeira equação ali que isolamos, também está em relação a Y. Então, é 114 menos o Y, que é 25. Então, o nosso X, ele fica valendo 89. Então, agora a gente tem os três valores, né? Embalagem 1, 2 e 3. Vamos olhar lá nossos gabaritos? Embalagem 1 é o X, que é 89. A2 é 25, que é o Y. E 57, que é a embalagem 3, nosso gabarito. Letrinha B. Mais uma letra B aí, né? B de bola, B de bosque. Questãozinha trabalhosa, né, pessoal? Mesmo se você fosse fazer o escalonamento, ele também dá um certo trabalho. Sistemas de 3 por 3 dá um trabalhinho, ok? Mesmo que esse aqui não esteja todo completo ali, né? A gente tendo as três variáveis nas três linhas. Vamos de próxima? Questão 13, né, a foto aqui não ficou legal, mas eu vou fazer a leitura com vocês, que falou o seguinte. O uso das redes sociais tem se difundido a cada ano, em decorrência do aumento do número de pessoas com acesso à internet. Atualmente, as redes sociais não são apenas fontes de entretenimento, mas passaram a ser utilizadas como ferramentas de trabalho. Uma pesquisa revelou sobre a preferência das redes sociais pelos jovens. Veja abaixo os resultados encontrados. E é que ele começa a falar sobre, né? E as redes que aparecem é Instagram, Twitter e Facebook. Então, se eu tenho três redes, claramente é um exercício pessoal de conjuntos. Então, eu vou ter ali três conjuntos para a gente estar lidando. E aí, eu vou nomear da seguinte forma. Aqui o da esquerda eu vou chamar que é o Instagram, o da direita o Facebook e aqui o de baixo do Twitter. Exercício de sistema, pessoal. Como a gente bem sabe, a gente sempre começa pela maior intersecção. Ou seja, quantas pessoas estão usando as três redes. Se a gente fizer uma leitura com calma, a gente vai achar aqui a última informação. 110 pessoas disseram utilizar o Instagram, Facebook e o Twitter. Então, tem 110 pessoas usando os três ao mesmo tempo. Agora, a gente vai para as intersecções de dois em dois. Vamos ali na ordem do exercício. A primeira. 317 pessoas disseram utilizar Instagram e Facebook. Então, Instagram e Facebook não é toda essa parte. Tudo isso tem que ter 317. Só que eu já tenho nesse meio 110. Então, vou ter que fazer o que lá no cantinho? 317 menos 110. Que é o que falta para preencher toda aquela parte. E a gente vai encontrar 207. Ok? Beleza. Vamos de próxima. E eu vou riscando aqui para a gente saber quais que a gente já utilizou. Eu já utilizei esse aqui e já utilizei esse. É interessante para você não se perder no exercício. Vamos para o próximo. 256 pessoas disseram utilizar Twitter e Instagram. Então, Twitter e Insta. Tem que estar nesse meio. 256. Só que eu já tenho 110. Então, também vamos subtrair os valores. Então, aqui eu vou ter 146. 256. Que é o 256 menos o 110. Beleza? Já utilizamos esse cara também. Vamos para a próxima. 87 pessoas disseram utilizar somente... Somente... E aí esse somente ajuda demais, né pessoal? Somente o Twitter. Então, 87 pessoas somente o Twitter. Somente, pessoal. É essa parte que eu deixei em destaque. É apenas o Twitter. Somente o Twitter. Ou seja, não tem intersecções. Ali eu vou colocar o 87. Então, também já usamos essa informação. Vamos para a próxima. 42 pessoas disseram utilizar também, ó... Somente o Facebook. Então, 42. Somente o Facebook. Somente essa parte. Então, 42 pessoas. Vamos aqui marcar. E agora só falta aquela ali. 153 pessoas disseram utilizar Face e Twitter. Então, olha lá. Face e Twitter é essa parte. Ele falou que são 153. Se eu já tenho 110, está faltando 43. Usamos todas as informações. A única coisa que ele não nos deu foi o quê? Foi quantas pessoas usam somente, apenas o Instagram. Mas vamos continuar nossa leitura. De acordo com as informações anteriores, sabendo que foram entrevistadas 800 alunos, qual é a probabilidade de escolher, ao acaso, dentre os entrevistados, uma pessoa que utiliza somente o Instagram como rede social? Pessoal, antes de a gente resolver o exercício, tem um gabarito, o exercício está correto, o cálculo vai estar correto. Porém, eu não gosto de alimentar os mimimis, que, meu Deus, a prova estava impossível, a prova estava difícil. A gente comenta, sim, tem suas dificuldades. Mas, aqui eu deixo um adendo que caberia um recurso só pela escrita. Pelo seguinte, ele falou que o total de pessoas são 800. Então, juntando isso daqui tudo, eu teria que ter 800 pessoas, em todo esse conjunto, que a gente chama de conjunto universo. Qual que foi o erro da escrita para a gente comentar? Vamos até voltar aqui para a outra câmera. Quando ele falou que teve 800 pessoas entrevistadas, ele tinha que ter dito que todas as pessoas escolheram ao menos uma rede social. Ou seja, dessas 800 pessoas, todas escolheram pelo menos ou o Facebook, ou o Instagram, ou o Twitter, ou de duas ou três. Por quê? Da forma que ele deixou em aberto, nada me impede de ter uma interpretação ambígua de falar que tem pessoas que não escolheram nenhuma dessas redes. Por exemplo, lá eu tenho 10 pessoas que não escolheu Facebook, Twitter ou Instagram. Então, ele teria que ter deixado escrito ali no contexto para a gente que das 800 pessoas entrevistadas, dos 800 alunos, todos escolheram ao menos uma dessas redes. Então, caso você tenha errado essa questão e queira entrar com esse recurso, cabe o recurso por causa da escrita da questão, mas ela vai ter uma resposta e a gente vai chegar nela aqui juntos. Beleza? Então, primeiro, como é que eu acho aquele pessoal que só escolheu o Instagram? Vamos fazê-lo aqui juntos agora. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer... Eu tenho 800 pessoas e eu vou subtrair da soma de todos esses valores. Então, 207 mais 42 mais 110 e assim por diante. Somando todo mundo. O que sobra, de acordo com o que ele queria que nós interpretássemos, que não está colocando ali pessoas que não escolheu nenhuma dessas redes, seria o que está sobrando. Ao somar esses valores, a gente tem 635. Ou seja, eu tenho 165 pessoas que é só Insta. É só o Instagram que ele gosta. Apenas o Instagram. Ok? Isso é um valor numérico. É o que está faltando lá. Beleza. Só que ele pediu para a gente a probabilidade. Então, vamos fazer essa probabilidade. Aí você pode montar ali uma regrinha de 3. Você poderia fazer da seguinte forma. 800 pessoas não é o total? Isso é 100%. 165 pessoas. Qual é a porcentagem disso? E aqui, na hora da gente multiplicar, 800 vezes x. 165 vezes 100 é só colocar os dois zerinhos no final. Vamos fazer a nossa conta aqui. Ao passar o 800 dividindo, eu posso facilitar a minha vida ali tirando dois zeros. E dividindo esses caras, a gente teria ali o valor de 20,625%. Exatamente. Essa divisão, tá? Mas ele quer uma aproximação. Perdão. Ele quer uma aproximação. E a aproximação desse 20,625, a gente está olhando ali, aproximadamente 21%. Porque os valores são 21, 28, 32 e 36. Então, aproximadamente 21% nosso gabarito letrinha A. Ok? A questão está correta, mas como eu comentei, cabe recurso. Por causa dessa escrita. Ele tinha que ter deixado claro no texto que dos 800 alunos, todos eles escolheram ao menos uma das três redes sociais. Da forma como a Bank Itami deixou escrito, eu poderia interpretar da forma que eles queriam, que era que todo mundo escolheu ao menos uma, ou eu poderia falar, não, pode ter pessoas ali que escolheram nenhuma das redes. Ah, teve uma pessoa ali que escolheu, sei lá, o LinkedIn ou qualquer outra rede, escolheu o WhatsApp e aí por diante, certo? Então, aí, já uma questãozinha que cabe recurso, beleza? Essa questão aqui, pessoal, aqui sim, foi uma sacanagem extrema da banca, porque não é geralmente o estilo dela, vou até voltar para cá também, não é o estilo dela colocar esses VOF. E além de ser um VOF, a gente tem, olha lá, uma, duas, três, quatro, cinco questões. ou seja, dentro de uma questão, eu tenho cinco questões para resolver, ok? Então, já vai lá e coloca aí nos comentários, eu quero o seu desabafo. Você que fez essa prova, vai lá e desabafa aí, fala, professor, essa prova estava canseira, essa prova estava difícil. Essa questão 14 foi uma tremenda sacanagem da Banca Itami. Ou mesmo se você não fez, mas está trabalhando, está estudando, conhecendo a banca, coloque aí nos comentários que eu quero saber o que você achou dessa questão aqui em si. porque, queira ou não, são cinco questões em uma para a gente resolver, certo? Vamos lá. Dica, pessoal, para a gente tentar ganhar tempo nesse tipo de questão. Olha o que está acontecendo aqui, mas não que isso tenha que ser uma regra, né? Como eu tenho que resolver todos os itens, olha para os gabaritos para a gente ver as diferenças. Por exemplo, a primeira questão, eu tenho dois V e dois F. Então, resolvendo a primeira, eu já mato 50% das alternativas. Se eu resolvesse a última primeiro, a mesma coisa, olha lá, eu tenho dois Fs e dois Vs, ok? Então, resolvendo aí a primeira e a última, já dava uma ajudada ali, né? Então, vamos resolver esses caras. Eu vou enumerando elas ali, tá? Eu vou chamar aqui de letras A, B, C, D e E. Questãozinha grande, vamos lá. Nosso item A. O que ele está falando? A função F de X, que é igual a 2X quadrado mais 2X mais 3, intercepta o eixo X no ponto 0 e 3. Ok. No ponto 0 e 3. O que ele está falando? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no gráfico. Eu não precisava desenhar o gráfico dessa função. Bastava eu lembrar que estou lá no meu plano cartesiano, X e Y. Aonde que ela intercepta o eixo X? São nas raízes, mas eu precisava encontrar as raízes? Não, bastava marcar esse ponto. Se o meu X vale 0 e o Y vale 3, esse ponto é aqui, galera. Certo? Então, está interceptando o meu eixo X, né? A não ser que na minha leitura eu esteja meio vesgo, mas ali eu não consigo ver um Y. Ali, para mim, é um X. Certo? Mas vai que aqui a foto que me mandaram não está tão legal. E eles deram essa mancada. Por quê? Ou era para ser uma questão extremamente fácil, que sim, aquilo ali é falso, não está encostando no eixo X. É falso. Ou eles inverteram. Eles não queriam escrever 0 e 3. Eles queriam escrever 3 e 0. Para aí sim você testar. Porque 3 e 0 aí sim estaria em cima do eixo X. Ok? Mas da forma que está a questão, o ponto 0 e 3 intercepta o eixo X? Não. Então, já é falsa. Ok? Só a gente olhando para o nosso gráfico. Certo? Nem precisava testar esse ponto. Se a gente testasse substituindo, no lugar do X colocasse 0, realmente dá 3, porque isso aqui vai zerar. aqui também 0. Então, realmente, quando eu jogo o X sendo 0, o Y dá 3. Ok? Seria verdadeiro. Mas, por essa parte, intercepta o eixo X neste ponto? Não, né? Ele não está interceptando o eixo X. A não ser que, por causa da minha foto aqui, aqui eu estou interpretando um X. Se, por causa da minha foto, ela está borrada e ali seria um Y, aí me desculpem. Inclusive, a gente vai até analisar esse daqui. Pode ser um verdadeiro ali. Vamos deixar aqui um, digamos, um falso positivo para esse cara. Porque vai que a leitura ali não está legal. Certo? Vamos para a próxima? Vamos para a B? Que falava o seguinte. Olha lá. A divisão do polinômio tal por esse deixa como o resto menos 10X mais 11. Aqui também, trabalhoso, né, pessoal? Divisão de polinômios. Vamos lá. Eu tenho 2X à quarta menos 3X ao cubo mais X menos 1. Quero dividir por X quadrado menos 2X mais 3. Beleza. Galera, divisão de polinômio. Para quem já viu nossas aulas sobre isso, que a gente tem aula sobre isso aqui no canal, dá aquela olhada. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma divisão normal. Por exemplo, eu quero fazer 7 dividido por 2. Como que a gente faz isso daqui? Eu não procuro um número que eu multiplico por 2 que dá mais próximo? Ah, 2 vezes 3 que é 6. Ah, eu não vou lá e subtraio? Ou seja, eu escrevo o oposto do 6 que é menos 6 e vou subtrair e assim continuo? Quando que eu paro a minha divisão? Só na parte inteira para não colocar vírgula e aquelas coisas. Quando o meu resto é menor do que quem está dividindo. Beleza? Essa é a ideia para a divisão de polinômios. Então, quando eu vou poder parar de dividir? Quando o meu resto for menor que esse cara. E o C menor é ter grau menor. Qual é o grau daquele ali? Grau 2. Então, aqui eu só vou poder parar quando o grau for 1, só quando for 1x. Que realmente é o que ele tem lá, né? Então, pode ser que a questão esteja certa. Vamos testar. Para isso, vamos fazer essa divisão. Vamos lá. Então, nós temos ali o seguinte. Quem que eu multiplico por x² para dar 2x⁴? Esquece o restante. Não é 2x²? 2x² vezes x² é 2x⁴. Só que aqui sempre com sinal invertido. É o oposto dele. Multiplicando com os próximos. 2x² vezes menos 2x daria menos. Então, eu coloco mais. 2 vezes 2, 4. x² vezes x. 3x³. Mais com mais é mais. Eu coloco menos. 2 vezes 3, 6. x². E aí, eu vou subtrair esses caras. 2x⁴ com menos 2x⁴ foi embora. Eu tenho 4x³ menos 3x³. Eu fico com x³. Beleza. De resto ali, né? por o próximo ali. Eu vou ter esse menos 6x² e vou copiar o restante lá em cima. Mais x menos 1. É o que sobrou. E agora é repetindo as mesmas etapas. Então, eu vou multiplicar aqui por mais x porque eu vou escrever menos x³. x² vezes x. aqui daria menos. Então, eu coloco mais 2x². Daria mais 3x. Eu coloco menos 3x. E vamos subtrair. Então, agora, olha lá. O nosso x³ foi embora. Menos 6 mais 2. Eu teria 4x². x menos 3x menos 2x menos 1. Vamos para o próximo valor. Quem que eu vou multiplicar agora? Eu vou multiplicar mais 4 que daria 4x². Eu coloco menos 4x². Aqui seria menos. Eu coloco mais 8x. E 4 vezes 3 é 12. Eu coloco menos 12. Vamos ver aqui o nosso resto. Primeiro termo aqui. A ideia é sempre, né? Desaparecer com ele. menos 2 mais 8. Eu tenho 6x. Menos 1 menos 12. Eu tenho menos 13. Então, esse é o nosso resto. 6x menos 13. E ele falou que o resto seria menos 10x mais 11. Então, questão também falsa. Certo? Só olhando essas duas, pessoal, da forma que a gente respondeu, a gente ficaria entre C e D. Certo? As outras duas, olha lá. E dependente se aquela leitura minha lá estava errada ou não. Agora, a gente tem certeza disso. Vou até apagar ali nosso falso verdadeiro. Falso positivo. Por quê? A segunda questão sendo falsa, eu só tenho um gabarito para isso. Então, aqui eu já teria meu gabarito. Deveria ser letra C a nossa resposta. Tá? Pelas duas primeiras. Deveria ser letra C. Por quê? Eu vou resolver com vocês todas as demais. Todas as outras três. E aí, aqui a gente vai ver outra questãozinha ali que se não for anulada, cabe recurso. Vamos responder a próxima. Olha lá. O que eu chamei de letra C, né? Se o... Chamei de X o MMC de 6, 8 e 10. Vamos montar aqui esse MMC. Pega lá. 6, 8 e 10. Vamos anotar aqui com calma, né? Letrinha C. Eu estou fazendo ali o MMC de 6, 8 e 10. Vamos fatorar esses caras. Então, por 2 dá 3, 4 e 5. Por 2 o 3 e o 5 não dividem, repete. O 4 dividido por 2 é 2. Divide por 2 aqui vai dar 1 e os outros repetem. Dividido por 3 que dá 1, 1 e 5. Dividido por 5 dá todo mundo 1. Beleza. MMC a gente multiplica todos os termos que a gente fez a fatoração em termos primos, né? Ao multiplicar então o nosso MMC é 120 que é o que ele chamou de X. Beleza. Vamos lá para o outro valor. O outro valor olha lá eu quero o MDC de 1440 e 3780 vamos lá sofrer com isso daqui. Então eu quero de 1440 e o outro valor é eu tenho anotado aqui 3780 na outra tela a gente quer o MDC MDC a gente também faz a fatoração só que a gente pega só os termos que fatoraram dividiram ali todos os termos. Poderia começar por 2 por eles serem primos? Sim, só que o valor demora a cair. Como termina em 0 uma dica vai por 5 que é o valor diminui mais rápido 288 e 756 agora já ficou bem mais simples né? Vamos lá por 2 144 e 378 por 2 novamente 72 e 189 ambos agora dividem por 3 que é 24 e 63 dividem por 3 novamente que a gente vai ter 8 e 21 daqui em diante pessoal não preciso continuar fatorando porque 8 e 21 eles não tem números que vai dividir eles em números primos ali que vão dividir em igual porque o 8 só vou dividir ele por 2 o 21 não divide 21 eu vou dividir ele por 3 e por 7 e o 8 não divide então posso parar minha fatoração ali e ao multiplicar esses caras a gente acha o nosso y que ele chamou de 180 ok beleza voltando na questão o que ele quer então o produto de x por y dá 4.300 então ao multiplicar aqui x vezes y ao multiplicar 120 por 180 não dá aquele valor a gente tem 21.600 ou seja essa questão também é falsa e aqui a gente já vê o problema que deu na questão olha para os gabaritos vê se tem alguém lá que tem 3f seguido não tem então sim recurso questãozinha que se não foi deve ser anulada quiseram tanto sacanear com o pessoal que fez a prova que se perderam ali na montagem e uma questão que deve ser anulada mas aqui para a gente aprender eu vou fazer os outros dois itens também olha lá o que eu chamei de item D ele falou a soma de uma geométrica finita ou seja de uma PG 1, 2, 4, 8 é igual a 1023 logo podemos afirmar que essa sequência tem exatamente 10 elementos então vamos fazer aqui letrinha D a sequência que ele deu era 1, 2, 4, 8 colocou mais? não falou que a soma é 1023 falou que a soma dos termos é 23 e ele tem 10 termos então aqui eu tenho que trabalhar com a soma da PG finita então a nossa soma ela é o A1 que é o primeiro termo que multiplica Q elevado a N menos 1 tudo dividido por Q menos 1 beleza a soma ele falou lá que quer que seja 1023 A1 é nosso primeiro termo é 1 a razão aqui é nítida mas pra gente lembrar a razão é pegar qualquer valor e dividir pelo anterior então 2 dividido por 1 que é 2 8 dividido por 4 que é 2 4 dividido por 2 que é 2 ok? é sempre um termo dividido pelo o seu anterior N que é o número de termos ele falou que é 10 menos 1 sobre 2 menos 1 então tá 1023 isso é igual a 1 vezes 2 elevado a 10 são valores que a gente tem que acostumar né pessoal isso é 1024 é 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes pessoal não lembrei disso na hora tava nervoso então ia lá escrevia todos eles vai multiplicando de 2 em 2 tá que aí a gente chega no resultado mais fácil beleza fica essa dica aí não vai multiplicando na ordem porque o número cresce muito rápido 1024 menos 1 2 menos 1 embaixo vai ser 1 eu nem vou escrever então olha lá 1023 é igual 2024 menos 1 quer dizer 1024 menos 1 1023 vezes 1 1023 a igualdade foi verdadeira então a gente tem aqui a nossa primeira questãozinha verdadeira ok? e o item é pra gente fechar ele falou o seguinte olha lá de um baralho 52 cartas de 52 cartas a probabilidade de tirar o acaso uma carta de copas queira ou não pessoal né independente aí eu sempre cito isso as vezes o pessoal fica meio chateado mas é eu sempre cito a ideia de independente de cunhos religiosos e digamos opiniões cada um tem suas crenças quando você vai estudar pra um Enem pra um vestibular pra um concurso probabilidade sempre cai jogos de azar então você tem que conhecer sobre eles você tem que conhecer sobre jogar dados você tem que conhecer sobre um baralho quais são as cartas pra você resolver aquilo ali né recordando um baralho ele vai do A do A que é o 1 aí ele começa 2, 3 vai na parte numérica até 10 e depois tem o J o Q e o K então no total nós temos 13 cartas diferente cada uma das cartas tem 4 naipes que a gente fala um dos naipes é o de copas tá então quantas cartas eu tenho já que eu quero uma probabilidade probabilidade casos favoráveis sobre casos possíveis favoráveis as cartas que nós queremos eu tenho uma carta de copas de cada uma dessas 13 então é 13 sobre o total que é 52 ok voltando lá aí ele falou ou esse ou nos indica uma soma sai um resultado ou outro sai um mais um azim então eu vou somar quantas cartas de cada um eu tenho eu tenho 4 cartas então favorável é 4 sobre os possíveis que é 52 tá ah professor mas ele já não tirou ali uma carta não pessoal porque ele quer uma coisa ou outra então elas não estão acontecendo ao mesmo tempo certo ao fazer essa soma nós temos 17 sobre 52 dividindo esses caras e já multiplicando por 100 pra ele ficar na forma de porcentagem a gente teria 32,69% beleza 32,69% vamos voltar lá na nossa questão 32,69% olha lá o que ele falou aproximadamente 31 a gente achou vamos anotar aqui né 32,69% já vi provas já vi questões aproximarem isso daqui então já era outra coisa que caberia outro recurso porque tá próximo é uma aproximação boa de 31% não nos meus entendimentos eu colocaria essa questão como falsa mas eu já vi bancas eu já vi provas colocarem esse 1,69% a mais como sim uma resposta que é aceitável pra essa aproximação mas de toda forma a gente não tem esse gabarito 3F um verdadeiro e um F a gente não tem questãozinha que deve ser anulada ok quiseram aí sacanear a banquinha e Tami mas não foi dessa vez questão que vai ser anulada questão de número 15 pessoal questãozinha também chata de se fazer olha lá denote A N tomado PAP e C N tomado PAP um arranjo simples e uma combinação simples respectivamente nessa ordem de N elementos tomados PAP a forma simplificada dessa expressão é então a gente vai ter que trabalhar com aquilo ali antes da gente fazer pessoal como é a nossa última questãozinha desta prova caso você não saiba a gente tem lá o botão do valeu pra você participar aqui de forma ativa e financeira no cartão no 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 canal aliás tem vários valores tem também o botão do seja membro pra você ver aí embaixo dependendo do nível você tem materiais exclusivos inclusive você que é concurseiro tem vídeos ali exclusivos dentro da parte do seja membro ali que só a galera que é inscrita que consegue visualizar ok seguindo ali vamos fazer cada um deles primeira coisa a gente tem ali é um arranjo pra resolver e aí tem que lembrar a formulazinha do arranjo nosso arranjo de N tomado PAP ele é N fatorial sobre N menos P fatorial essa é a formulazinha dele certo e a da combinação é muito parecida né e aí o pessoal confunde ele é um N fatorial sobre esse mesmo N menos P fatorial só que antes aqui eu tenho um P fatorial multiplicando a única diferença é essa tá agora vamos escrever o que ele nos deu olha lá a gente tem o seguinte eu tenho lá o arranjo é N tomado 2 a 2 então meu arranjo de N tomado 2 a 2 ele é o que N fatorial sobre N menos 2 fatorial beleza o nosso outro que é a combinação um termo é N mais 1 e o outro termo é 2 então a combinação de N mais 1 tomados 2 a 2 é N mais 1 fatorial sobre 2 fatorial e aqui eu vou ter o meu N mais 1 que é um termo menos o outro aqui na parte de cima aliás menos o outro ou seja menos 2 e isso também é um fatorial esse aqui a gente pode melhorar um pouquinho a cara dele ele fica N mais 1 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica N 1 menos 2 N menos 1 fatorial então tá o que a gente quer por fim eu quero a divisão desses dois resultados divisão de frações eu vou conservar minha primeira que é o de azul então vou copiar igualzinha o N fatorial ali sobre o N menos 2 certo só pensando nesse daqui galera ou antes de colocar a gente já poderia escrever aqui esse N fatorial é a mesma coisa que N que multiplica N menos 1 e N menos 2 fatorial para poder simplificar esses dois caras beleza então a parte do fatorial daquele ali já desapareceu agora eu vou multiplicar pelo inverso da segunda porque é a divisão de frações então eu vou repetir esse 2 fatorial que é 2 vezes 1 então isso dá 2 vou manter aqui esse N menos 1 fatorial aquele N mais 1 eu vou escrever ele como N mais 1 que multiplica N diminuindo um termo que multiplica N menos 1 fatorial novamente olha lá N menos 1 fatorial com N menos 1 fatorial N com N lá de cima então nós sobramos com o que ali na parte de cima eu tenho 2 que multiplica N menos 1 e embaixo N mais 1 aqui é a nossa resposta para quem não lembra pessoal a gente também tem aula aqui no canal sobre fatorial e esse resultado olhando ali esse carinha deu o que 2 que multiplica N menos 1 em cima e N mais 1 embaixo nosso gabarito letrinha B B de bola B de bosque tá então só repassando aí né pessoal esse daqui merece a gente dar uma repassada por quê foi a provinha aí do ensino superior a Banque Tami pra todos esses cargos que a gente colocou aqui ao lado então primeira questãozinha ok né gabarito ok questão 12 ok também a questão 13 cabe recurso por aquela questão que a gente comentou ali da interpretação cabe recurso questão 14 quiseram sacanear com a gente mas não deu certo porque é uma questão que sim vai ser anulada a gente comentou cada um dos itens né deixa eu colocar aqui a outra parte dos itens também olha lá aqui a parte C cadê o restante dela aqui a parte D e E e última questãozinha que um pouco trabalhosa mas que tinha ali um gabarito mas no todo né a banca pegou pesado pessoal todas as nossas redes sociais entra lá em contato com a gente a gente se vê num próximo vídeo até lá tchau